A paz de Deus em Cristo Jesus, hoje nós teremos mais uma reflexão na Palavra de Deus. Vamos ler e meditar um pouquinho em Apocalipse 3, 14 e 22. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, agradecemos pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra e meditar nela. E não só nos alimentarmos da verdade, nos fortalecermos da verdade, mas também sermos guiados pela verdade. Sabemos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajudará nessa tarefa. Que Ele realmente ministre aos nossos corações e mentes tudo o que precisamos saber no momento para praticar e agradar o Teu coração. Meu Deus, demonstrando a Ti sermos um povo que realmente se interessa pela Tua Palavra e pelo cumprimento dela. Nós abençoamos cada ouvinte que vai estar com a gente agora nesse estudo. O Senhor os abençoe e fortaleça, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Então vamos ler. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Diz assim a Palavra de Deus. Carta a Laodiceia Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as Tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino, a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei e sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Então, é um texto muito conhecido da igreja, e eu queria introduzir, então, esse estudo, lendo aqui os dois primeiros versículos de Apocalipse, que diz o seguinte. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós temos aí sete cartas no livro de Apocalipse dirigidas a sete igrejas na Ásia. Essas igrejas existiram de verdade, elas estavam ali na região da Ásia Menor, e elas receberam essas informações via revelação. Deus deu a Cristo, Cristo deu a João através do seu anjo. Mas essas cartas também, elas representam o comportamento da igreja, não só ao longo dos séculos, mas particularmente num todo, tem igrejas que se comportam como aqui está escrito nessas cartas. Aqui nós vamos analisar hoje a Etilaodiceia, a última carta, tem a ver com o comportamento do povo de Deus, particularmente pode ser até associada ao comportamento do povo de Deus na igreja contemporânea, na igreja de hoje. E eu fiz aqui algumas perguntas para a gente responder à medida que a gente vai meditando neste texto. O que vemos? O que o texto nos mostra? Então, o texto nos mostra um povo morno. E o que significa ser morno? Eu coloquei aqui alguns sinônimos. Significa ser um povo sem apatia, apático, desinteressado, desligado do céu, ocioso, preguiçoso e com alianças com o mundo. Isso são algumas das características que essa frieza espiritual tem na igreja de Jesus. Então, uma igreja que está nessa situação, ela realmente não tem o fogo do Espírito Santo. E a questão de uma igreja ser quente ou fria, para Deus é mais fácil de lidar com ela, porque Deus, se ela é fria, Deus trabalha com a credulidade, trabalha investindo nela. É a questão dela ser alimentada pela palavra, aquecida pelo fogo do Espírito Santo, e ela vai recebendo aquilo. Se ela é quente, Deus sustenta aquele calor, aquele entusiasmo, aquela vontade. Mas, se ela é morma, ela é uma igreja que não tem, assim, resposta. Ela não dá resposta ao tratamento de Deus. Outra coisa que eu vejo no texto. Essa igreja é orgulhosa, ela é presunçosa, ela é sem visão, sem visão dos valores que estão no reino dos céus. Então, a visão dela é terrena. Aqui, ela se sente rica, abastarda. Ao contrário, ela deveria se sentir rica e completa pelas coisas do reino de Deus, pelos valores do reino de Deus. Então, ela não tem visão, ou pelo menos tem, mas não dá devido crédito à visão dos princípios que estão no reino de Deus. A segunda pergunta é, qual é a situação deste povo? Se diz cristão, que crê em Deus, confessa a Jesus, mas está morto. Então, eles são infelizes. Infelizes. São miseráveis, pobres, cegos, nu. No mundo espiritual, eles são vistos desta forma. Então, é deprorável. A outra pergunta é, qual é a solução? Então, nós temos aqui, a solução principal é a seguinte, abrir a porta do coração para Jesus, crer em Jesus, saber a história de Jesus, conhecer o que a Bíblia diz, até pregar, ensinar, cantar, não é o suficiente. É preciso abrir o coração para o Senhor, é preciso permitir que Ele entre, reine, coloque ali a sua autoridade. Jesus é educado, Jesus respeita o seu livre-arbítrio, Jesus respeita a sua vida, Ele não vai te forçar nada. Então, é preciso deixar que Cristo reine dentro do seu coração. Porque, em Cristo, nós temos toda a riqueza, temos toda a honra, cura, visão, vestes brancas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia fala que Ele nos limpa de todo o pecado, nos purifica de toda a injustiça. Então, em Jesus nós temos toda a cura, transformação de vida, libertação, visão, visão tanto natural quanto espiritual, melhor, aguçada, vestes brancas, eu já disse, e principalmente a comunhão. Jesus quer muito mais que oferecer a você todas essas coisas, Ele quer ter comunhão com você. Igreja do século XX, XXI. O Senhor Jesus pretende ter comunhão com essa igreja, mas é preciso que essa igreja abra o coração. Quem tem ouvidos, é a mensagem que a Bíblia diz para nós. Quem tem ouvidos, quem está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo, ouça, então, com o coração aberto, com o coração de reflexão, de arrependimento, de uma busca mais incensante, de uma resposta ao tratamento de Deus, Deus investindo em sua vida e você correspondendo a esse investimento, com carinho, com amor. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque a tua palavra nos mostra estas questões, mas também nos mostra, Senhor e Deus, a solução que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe o teu povo com toda sorte de bênção. Abençoe a igreja de Jesus nesses dias difíceis para que ela acorde, se ligue, seja sensível à voz do Espírito Santo, obediente. Meu Deus, busque a santificação, busque, Senhor meu Deus, se inteirar das coisas da palavra, busque em ser, Senhor meu Deus, luz que ilumine e sal que salva. Abençoe a cada família, cada ouvinte. Meu Deus, põe as tuas mãos na nossa nação brasileira, bem como o resto do mundo, Pai, que precisa também desta luz que é Jesus. Obrigado porque, no Senhor, meu Deus, encerra tudo o que precisamos. Meu Deus, que não sejamos, Senhor meu Deus, como a igreja de Laodiceia. Antes, nos arrependemos. Antes, aceitemos a nossa devida correção, Senhor, devido castigo. Meu Deus, que venhamos nos arrepender, abrindo a porta dos nossos corações e tendo comunhão com o Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este estudo. Fortalece a igreja e o povo do Senhor no nome de Jesus Cristo. É que oramos e agradecemos. Pedindo a tua bênção e a tua graça, da seguinte forma, Pai, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Irmãos, então, até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Amém?